E aí, gente, mais uma santa aula com a nossa santa cerveja e uma cerveja nova, né? A Belgian Gold Ale da Santa Pia, né? E o mais engraçado, a mais interessante e bonitinha, essas pitiolinhas aqui agora, entendeu? Pitiolinha? Pitiolinha! Mas que charme o negócio! Lá em Minas, quando a cerveja é pequenininha, assim, ó, e mineiro gosta de tomar uma cerveja, né? Uma pitiolinha deliciosa, o que é que tu acha? A gente chama de pitiola, então essas pitiolas da Santa Pia, fantástica cerveja, Bélgica, Gold Ale, muito boa, né? Vamos brindar mais uma aula. Nossa, santa pitiola! Santa pitiola! Rapaz, e por falar em pitiolinha, eu me lembrei de uma música. Música com pitiola? Música que tu não conhece, assim. Ninguém sabe. Não, não é? Caraca! Oh, 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 oh! Não sei, é? Eu acho que eu conheço, eu tô colando aqui, mas eu acho que eu conheço. Aquela história que não cola, não sai desse colo. É, vocês tão colando demais. Seus cabelos é da hora, seus corpão e violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas, pra moda a gente se amar. Música com pitiola, milagre, 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 milagre. Música com pitiola, milagre, 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 milagre. Porque eu tô pensando aqui, ó, sabe, deve ter alguém que não conheça a música. Mas eu posso falar... Eu acho difícil, cara. Eu posso falar o seguinte, que a maior parte das pessoas conhecem a música ou a maior parte das pessoas conhece a música? Como é que fica a concordância quando a gente usa essas expressões, a maior parte, coisas do tipo... Chamadas expressões partitivas. 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 Coletivos. Parte. Parte, a maior parte, grande parte, maioria. Tipo assim, a maior parte das cervejas não são iguais a santo bia. Ah, com certeza. Agora a gente deve ter ganhado mais uns em gravado. E essa aqui tá demais. Deixa eu te responder depois. Essa biologia é muito boa. Me esquentou, rapaz. Tire a blusa aqui. Essa biologia é boa, essa biologia é boa. Maravilhosa. Bom, o que acontece aí? É bem simples. Inclusive, esse tipo de expressão aparece muito nas redações, nas produções textuais. E o problema, o cara... E agora o que eu faço? Ele fica meio apavorado, perde tempo, pensando. Sim. E é simples. Bom, na expressão partitiva, se não há um determinante, como no caso a maioria das pessoas, se fosse a maior parte ou a maioria, obrigatoriamente ele fica. A maior parte conhece. Entendi. A maioria conhece, o núcleo do sujeito é maioria ou parte. Entendi. Vai no singular. Vai ficar no singular. Se eu usar um determinante, o substantivo, no caso pessoas, no plural, continua sendo maior, a parte como núcleo ou maioria como núcleo. Então, a maioria das pessoas conhece, mas a tia norminha, bendita da tia norminha, norma culta, aceita também que se faça a concordância com o substantivo. Então, pode ser a maior parte das pessoas que conhecem ou conhecem, tanto faz. E com o coletivo é a mesma história. Então, eu posso falar, a maior parte das pessoas conhecem a música. Se a música ou conhecem, a música fica perfeito. Ou conhecem a música. Pô, interessante. Que coisa, hein? Isso em redação. É, é por atração, é uma concordância por atração com pessoas conhecem, porque na verdade, esse termo preposicionado, ele não pode ser núcleo. A preposição introduz um termo que é subordinado, então ele não pode ser núcleo, mas por atração, aí a tia norminha permite, não, deixa aí. Tia norminha gosta de mamonas assassinas. Caramba, a concordância de mamonas ali, a tia norminha até olha bem com os olhinhos atravessados, mas é uma licença poética, tem toda uma licença poética aí também. Aproveitando aqui a presença ilustre aqui do nosso professor Wilson, queria perguntar uma coisa, se a gente sempre tive dúvida, uso do que e do quem. Por exemplo, ele ia a Santos na letra, então, por exemplo, numa frase, sou eu que vou a Santos, qual é o Sérgio, sou eu que vou a Santos ou sou eu quem vai a Santos? O Tanaka tá lembrando da época que ele ia a Santos de Brasília Amarela. Eu ia muito a Santos na minha adolescência. Pelo jeito, deixava as portas abertas também. É de Brasília Amarela, é de Voyage que ele ia a Santos. Ah, de Voyage, de Voyage. De Voyage Amarelo, né? De Voyage Amarelo. Bons tempos aqui, ele tá lá. Bons tempos, eu ia a Santos. Por lá em São Paulo, né? Todo paulistano gosta de ir a Santos, passar a fim de semana. Pegar um congestionamento. Pegar um congestionamento, não é da hora, né? O congestionamento é da hora. Nesse caso, vai ser o pronome relativo funcionando como sujeito, né? Então, sou eu que vou... Aí não pode ser de outra forma. Sou eu que vou a Santos ou... É, eu sou eu que vou. O sujeito, o que retoma o eu, busca o eu, leva para a relação seguinte, o período composto. Sou eu que vou, vai concordar com o eu, que é o referente do que. Se eu usar o quem, sou eu quem vai, eu vou usar a terceira pessoa. Somos nós quem vai. Ah, tá. Somos nós quem vai. Somos nós quem vai. Quem vai é a Santos. Nós quem vai. Mas o núcleo do sujeito continua assim. Continua o quem, ele é o pronome relativo, ele é a sujeito. Mas o que acontece? Nesse caso, o quem, eu posso fazer a inversão. Quem vai é a Santos, somos nós. Somos nós. E como que eu não consigo fazer essa inversão. Por isso, só que hoje, há algum tempo era essa regra e não poderia haver outra concordância. Entendi. Hoje se pode dizer, somos nós quem vamos a Santos. Entendi. Mas não é algo... Tipo assim, a Tia Norminha deu uma colher de chá para a galera. Deu uma colher de chá, exatamente. Somos nós quem pagamos, somos nós. Entendi. Então, somos nós quem pagamos. Agora, sou eu quem vou de um. Não pode, pode. Aí, qualquer uma das pessoas. Entendi. Isso aí, qualquer uma das pessoas. Agora, com o que, sim. Sou eu que vai, não. Sou eu que vou. Aí, não há outra possibilidade. É concordância mesmo. Entendi. Somos nós que vamos. Só existe essa possibilidade aí. Então, aí... O que é que é isso, hein? Nada como uma mona assassina. Uma mona assassina, senhor. Pois é, uma aula de português. Sim, sim. Também, né? Uma obra de arte dessas aqui, a gente quer o quê? Sim, com certeza. Uma aula da hora. Uma aula da hora. E da hora essa cerveja. Com certeza. Uma hora, minuto, momento. Essas pitiolinhas da Santa Bia são sensacionais. Repare que tá tudo aberto, tudo vazio aqui, ó. Esses professores daqui tão demais. É que pra gente, né, conseguir fazer uma aula... Mas quem tomou tudo isso, gente? Como é que isso tá vazio? Ah, não, não. Alguém derramou. Derramaram que é sempre a terceira, a quarta, a quinta vez que a gente consegue gravar. Não sei porquê. E depois também para, porque eu não consigo gravar. Mas voltando, né? Vamos ao clássico, então. Voltar a esse clássico da música brasileira. Brasileira. Em homenagem aos mamonas assassinas, a nossa santa cerveja e a santa língua portuguesa. Vamos lá. Santa língua portuguesa, vamos lá. Seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas, pra monte a gente se amar. Muito legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Viu se griei e se é incudir. É isso aí, mais uma santa aula com a nossa santa cerveja. Santa pichula. Eu errei um acorde no começo, cara. Ah, eu percebi, eu ia reclamar, mas... Não combina essa jaqueta com o meu perfil esquerdo. Antes da gente começar a tocar a música, eu falo, ó, gente, nossa santa aula, qual a nossa santa cerveja, né? Uma cerveja nova, essa pichulinha da Santa Bia. É, vamos falar qual é essa. É a Belgian, eu falo só uma Belgian, de Golden Ale, é, Golden Ale. Ah, pra pequena ela é melhor. E essa cerveja não faz muita espuma, ah, tu viu? Ela é mais densa. Mais densa, velho. Deixa eu pegar mais uma ali, cara. Qual que é a explicação química pra isso? É, isso é só um ovo pra gente, né? Tem que pôr cerveja quente aí, ó. Tem que pôr cerveja quente aí. Tem que pôr cerveja quente aí, ó. Tem que pôr cerveja quente aí, ó.